Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a planilha Personal Trainer versão 5.0. Então, nessa nova versão, você tem também outros controles, como o controle de mensalidades, toda a parte financeira foi adicionada aqui, onde você tem, então, todas as parcelas, todo o controle financeiro do pagamento dos alunos, além de outros controles que já tínhamos. Então, nele também você tem todo o controle, como eu disse, financeiro, controle dos clientes, controle também das análises que foram feitas, avaliações que foram feitas para cada um desses clientes, com relatórios todos prontos. São muitas análises, vários tipos de avaliações para diferentes tipos de análise que você pode fazer usando essa planilha. Além disso, ela também tem o plano de treino e as sessões, e o controle dessas sessões, você gera elas em PDF e todos os outros relatórios, todos prontos para enviar para o seu cliente. Então, é um sistema feito para Personal Trainer, super completo, funciona em Windows e Excel a partir da versão 2010. Você pode adquirir ele hoje mesmo, clicando no link aqui na descrição. Então, ao longo desse vídeo, eu vou mostrar para você, bem passo a passo, como ele funciona desde a instalação. Vamos lá? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma planilha, um sistema de personal completo. Então, é uma planilha de personal que vai ter avaliações, plano de treino, sessões de treino, tudo gerado a partir dela. É bastante completo, tem também os planos com parte financeira, a cobrança e tudo mais, controle financeiro dos alunos, mensalidades e tudo mais. Vou mostrar para você que ela é bem completa. Vou clicar duas vezes, então, sobre o arquivo, é assim que você instala, é bem simples de instalar, tá? Você vai copiar essa pasta aqui, Personal, e vai copiar, então, eu dei o Ctrl C e vou colar aqui, ó, em C2 pontos. Basta colar aqui, ó, C2 pontos, Personal. Você vem aqui, abre, né, o Windows Explorer, digita C2 pontos e cola aqui. Vai ficar nessa pasta aqui, ó, C2 pontos, barra Personal, ok? Aqui na instalação Docx, você tem também todo o procedimento de como instalar. Dentro da pasta, nós temos, então, a planilha, temos planos e mensalidades, que vai gerar os documentos aqui, PDFs, vai gerar aqui os relatórios em PDF, fluxo de caixa aqui, documentos aqui, backup dos dados, backup da planilha por aqui, vai ter backup, e aqui a planilha principal, e aqui você tem ainda o manualzinho de instalação em Docx, mas também você pode seguir por esse vídeo facilmente, como você pode anotar. Primeira coisa, botão direito aqui sobre Personal, e você vai marcar aqui, ó, Desbloquear. Só isso, tá? Só vai marcar Desbloquear, que é para liberar o uso da macro, o uso de programação no seu, nessa planilha, tá bom? Daí, feito isso, basta você clicar duas vezes sobre a planilha e ela já vai abrir normalmente para você. Pronto, então, essa aqui é a cara dela. Você pode trocar aqui se você quiser, ó, fica à vontade, coloque a sua imagem que você quiser aqui, sem problema nenhum, tá? Esse aqui é um padrão que nós temos. Aqui em cima você tem o menu do sistema, você tem aqui cliente, agenda, anamnese, balança, slaughter, então petrósica, então tem várias coisas aqui, vários controles que são feitos aqui por cima. Aqui em cima você tem tela inicial, que vem direto para essa tela inicial, controle de clientes é nesse botão aqui, um agendamento, para você fazer agendamentos, pesagens, avaliações, treinos, é por aqui. Aqui você tem todos os controles das avaliações, você pode notar, tem muito tipo de avaliação que você pode fazer aqui, depois a gente vai ver. Controle dos treinos, exercícios, treinos personalizados, aeróbicos, por aqui. Controle financeiro, ainda ferramentas com backup e mudança da logo. E aqui você tem informações sobre o sistema. Primeiro clicando aqui em informações sobre o sistema, você tem aqui então, foi criado pelo José Henrique Ferreira, nosso parceiro. Aqui você tem tutoriais, tem MC, flexibilidade, todas as tabelas que você tem nele aqui. Também nosso parceiro oficial, nós somos parceiro oficial então do José Henrique Ferreira, do analista. Nós temos aqui os links que vão direto então para os treinos, tá? Então você pode ver aqui passo a passo como funciona por aqui também. Nesse outro botão, você tem a logo. Está aparecendo outra tela aqui, mas não tem problema, estou arrastando para cá, porque eu estou com duas telas, tá? Então aqui você vai carregar a sua logo, clica aqui em carregar, e ele vai carregar uma nova logo para cá, logo da planilha para cá, ok? Daí você vai colocar o nome do profissional, preenche ele aqui, e ele vai aparecer em todos os relatórios. Clicando em limpar, ele vai limpar tudo aqui. Clicando em salvar, vai salvar então esses dados na planilha. Clicando em backup, ele vai fazer um backup completo da planilha. Clica aqui, ó, ele está pensando, né? Ó, backup realizado com sucesso. Como você clica aqui na pasta backup, você tem então o arquivo pronto aqui, ó, copiado aqui então para você manter sempre uma cópia dele. E aqui ao lado, nós vamos clicar então em clientes, e aqui você vai ter então o cadastro, claro que ele vai vir limpo aqui, a gente está trabalhando com dados, que é para você poder exibir então todas as funcionalidades da ferramenta, mas é claro, vai vir limpinha para você. Então você vai ter aqui os cadastros, se você quiser clicar e inserir o novo, basta clicar aqui em inserir novo, e aqui você coloca os dados do seu cliente, ok? E aqui basta colocar então preenchendo aqui, telefone, os dados aqui que você tem, tá? Depois clica em salvar, ele vai inserir esses dados aqui nessa lista. Clicando em qualquer um desses, você pode clicar em editar também, vai aparecer aqui os dados dele, pode preencher os dados novamente, alterar do jeito que você quiser, clica em salvar também, vai aparecer o desejo de salvar, sim, está feito, está salvo ali. Acima dele você tem um filtro, pode filtrar os dados por aqui, então fica fácil em qualquer lugar você vir aqui e buscar, limpar, volta para cá, ok? Clicando sobre ele ainda você pode excluir e tal, editar, aqui em cima você tem a agenda, plano de mensalidades, aqui embaixo as avaliações. Começando por cima então, você tem os aniversários, ele vai gerar então a lista dos aniversariantes do mês, importante para você, então tem os aniversariantes, tem os dados aqui da pessoa, pode falar com ela novamente, tá bom? Voltando para cá então, clientes você tem a agenda, clicando, você pode clicar direto na pessoa aqui, agenda, realizar agendamento, e ele já vai aparecer o agendamento direto para a pessoa. O código do agendamento vai ser sequencial, a data em que vai ser feito, ele já preencheu com a data de hoje, o horário, daí você vai lá e altera para o horário que for, o compromisso, você vem aqui e preenche, avaliação física, postural, consultoria, outros, tá? Escreve o que você quiser também, não tem importância. Observação, aqui embaixo, você pode pesquisar também pelas datas ou pelos clientes, tá? Pelas datas ou agendamentos, aqui é porque ele está salvando, por isso que ele não deixa aí para baixo. Aí você vai selecionar aqui e vai colocar aqui, avaliação física postural. Por exemplo, pode colocar ele por aqui. Vai ser feito hoje às 15 horas. Nem digita os dois pontos, nada, ele já está pronto para isso também. Então, daí ele vai vir aqui, vai virar então um novo agendamento, está ali embaixo preenchido também. Quando você fizer, clica em realizado, e ele já vai marcar ele como realizado, como ok, tá? Ele já teria atualizado, marcado como realizado, ok? Se quiser, pode clicar em editar ele, para alterar ele, qualquer coisa se precisar. Clicar em fechar aqui, em sair, voltando para clientes, então, a gente já viu esses dois. Você tem o planos e mensalidades. Então, eu posso clicar aqui em planos e mensalidades, plano e mensalidades, e pode criar para ele um plano. Então, o José, a data da contratação, por exemplo, hoje, plano Summer, por exemplo, vou colocar aqui, ó, se vai ser mensal, bemestral, como é que ele vai ser cobrado, e embaixo ele já vai começar a gerar para você, olha. Então, vamos dizer que vai ser R$200 mensais. Dia do vencimento, tá? Então, ele vai criar isso para você. Dia do vencimento, você vai lá e preenche a data que for, e aí você coloca do jeito que for, tá? Por exemplo, um mês, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, seis meses, ou anual. Então, e aqui você pode mudar, ficar livre para mexer do jeito que você quiser, ou muda aqui, ele vai fazer isso para você também. Clica em salvar, ele vai gerar, então, esse plano de mensalidade vai gerar as parcelas lá para, para o seu aluno pagar, tá? Então, aqui tem os planos cadastrados dessas pessoas. Clicando em editar plano, você pode alterar ele caso queira. Voltar para lá, então, planos cadastrados. E voltando para cá de novo, planos de mensalidade, você pode acessar por aqui também, ó. Fica mais fácil. Então, você vem ele por aqui, tem os planos de mensalidade, você pode anexar documentos. De repente, ele mandou para você um comprovante, pode subir ele por aqui, ó. Basta você vir aqui, sobe ele, já vai ficar gravado aqui, então, o documento, alguma coisa, algum contrato que você queira. E pode visualizar esse documento por aqui também, ó. Clicando sobre ele, se tiver alguma coisa, ele vai aparecer, ó, os documentos. Anexos, pode colocar quando você quiser, tá? Você vai anexando, ó. E pode visualizar o documento aqui, ó. Já abriu para você que teve um pagamento, então, ó. Clica ali. E tem ali os documentos que você pode adicionar. Aqui ao lado, você vai registrar, então, pagamentos. Você pode clicar aqui, ó. Registrar pagamento? Sim. Daí você vem e preenche os dados aqui do pagamento. Por exemplo, 22 do 3, 2023. Ele veio aqui e pagou 200 reais. Ok? Forma de pagamento. Por exemplo, o Pix aqui, se você quiser, pode adicionar um documento por aqui também, por o pagamento, tá? Clica em salvar. Está feito, registrado o pagamento. Tá? Então, é bem fácil aqui. Atualizar vencidos. Ele vai aparecer, então, ali os vencimentos, ó. Se tiver algum vencido, ó. Vencido, sim ou não. Vai aparecer para você, ó. Se tem algum em atraso. E você pode clicar aqui, ó. Listar vencidos. Vai aparecer somente as pessoas que estão devendo. Clica em visualizar. E está aqui, ó. Os vencimentos para você, tá? Então, está aqui o dado de pagamento, ó. Não foi pago nada. Não tem nenhum valor pago. Não tem nada pago. Então, tudo vazio. Então, a pessoa tem que pagar aí. Tá bom? Então, o plano de mensalidades aqui, como você pode controlar, ver um controle bem fácil aí dos pagamentos. É bem importante para você. A parte financeira também. E agora vamos partir para os outros dados, que são as análises que nós temos aqui abaixo. Então, clicando em qualquer um deles, você pode clicar em anamnese, por exemplo. E ele vai aparecer aqui, então, o controle completo. Esse é um lançamento completo da anamnese. Ali você tem dados de bebida alcoólica, se é fumante, se dorme bem, pratica atividade física, alimentação e hidratação. Ele calcula para você a água ideal, tá? Por exemplo, aqui. Vamos botar aqui peso. Ele já calcula para você quanto que você deveria tomar. Ingere suplementos alimentares, sim ou não. Doenças, tratamentos, possui anemia, problemas cardíacos. Então, é bastante completo, até inclusive de estúdios psíquicos, ele já vem em marca aqui para você também, tá? Depois você clica em salvar. Ele vai ficar gravado ali para você, então, o controle da anamnese. Pode ser acessado por aqui. Pode ser acessado por aqui por cima também, tá? Então, você pode clicar aqui. Algum já tenha, por exemplo. Vamos sair aqui. Anamnese. Você pode ver os registrados já. Vou clicar em editar para você ver um pronto, já cadastrado. os dados, como é que ficaria. Voltando aqui, então, você pode também criar uma nova avaliação por aqui diretamente. Daí vai selecionar a pessoa. Pode editar, excluir. Ou pode ver o relatório da anamnese aqui, ó. Ele já vem prontinho para você imprimir. Todos os relatórios são assim, tá? Então, você pode gerar ele em PDF aqui, ó. Bem fácil, rapidinho. Ele gera para você. Está aqui. Avaliação física. Salva lá em PDFs, ó. Se você for olhar em PDFs clientes, você vai ter agora um relatório da anamnese prontinho para você enviar, tá? Então, você tem aqui. Pode assinar ele, inclusive, etc. Voltar para cá. Você tem ele aqui, ó. Vai estar em PDFs clientes. Está aqui o da pessoa que você acabou de gerar, tá? Então, está aqui a pessoa. A anamnese deve estar por aqui. Avaliação corporal, acho que foi. Daí você vai clicar nele ali. E ele vai abrir diretamente aqui. Eu não sei qual que foi agora que eu gerei. Mas ele está aqui, tá bom? Então, você tem ali o caminho certinho que foi gerado, tá? Quando ele clica aqui, ó. Foi de José Henrique Ferreira mesmo. Então, quando você clica aqui em José Henrique Ferreira, você vai ter ali o relatório de anamnese, tá? Então, você tem eles aqui, os relatórios, todos prontinhos, ok? Voltando para lá, então. Nós temos aqui a balança ainda, onde você pode fazer análise completa de bioimpedância, completa ou resumida. Clicando em completa, ele vai pedir, então, todos os dados que você tem aqui da balança. Vou clicar em editar para você ver um aqui preenchido, ó. Peso, altura, já calculo o IMC, né? Gordura atual, gordura alvo. Então, você vai preencher todos os dados aqui. E ele já vai deixar tudo prontinho para você, para mostrar depois no relatório, tá? Então, você pode clicar aqui, vou clicar em salvar mesmo, para ele registrar ali, para a gente poder ver. Vou clicar sobre ele aqui, relatório, e você pode ver ele aqui, ó. Então, avaliação corporal completa, vive com imagens, mostrando a evolução também, como é que estava e como é que está. Quando ele tiver mais, né? Agora ele só tem um, mas aí quando você tiver mais, ele já vai mostrar as últimas três aqui, mostrando como que ficou, tá? Então, você tem ali aqui em PDF, prontinho para mandar também. Como eu disse, ele fica ali, ó, ser personal, PDFs, clientes, fica salvo lá em Samantha, tá? Então, está aqui, ó, todos aqueles dados prontinhos, para você só enviar para o cliente. Então, isso é de balança, tem, como eu disse, o bioimpedância completa e resumida, tem análise de slaughter, para crianças, tá? Então, você vem aqui e pode controlar também seus alunos que são adolescentes, crianças ali. Tá? Então, você vem aqui e preenche os dados. Também a mesma coisa, você tem ali o relatório prontinho. Tá? Ele já calcula várias coisas ali, inclusive gordura alva, etc. Tá? Aqui, ó, também o relatório prontinho, mais uma vez, tudo prontinho em PDF, pronto para você enviar para o seu cliente. Muito prático, muito fácil de utilizar, tá? Nazi Slotter, Petroski, mesma coisa também, você tem toda a análise aqui, bem fácil de preencher, basta você ir dando enter ali, preenchendo esses dados, tá? Se eu quiser criar uma nova, eu clico ele aqui, deixa salvar sim, ele já vai preencher, perguntar qual é o cliente que você está fazendo, você vai clicar e selecionar ele aqui, para depois, então, você poder fazer ele diretamente lá, tá? Então, ele vai fazer por ali e vai trazer ele para cá, para você montar, ok? No Petroski. Perfeito? Então, você tem eles aqui prontos, mesma coisa, quando você clica aqui em relatório, ele já vai aparecer ele prontinho, tá? Então, se você quiser clicar aqui, já vai aparecer toda a análise Petroski aqui, inclusive com as comparações, perímetros e tudo mais. Tudo gerando ali em PDF também, como eu disse antes, todos eles são assim, inclusive interessante, massa muscular, massa gráfica, os gráficos de gordura, tudo isso, para mostrar a composição do peso. O Altman, então, para pessoas mais obesas, então, você tem essa análise aqui também, pode clicar aqui também em relatório ou editar aqui, para você ver os dados ali e alterar alguma coisa. Então, tem aqui as análises, tá? Ele muda de acordo com homem e mulher ali, a imagem. Tem a análise Pollock, então, você vem aqui, clica também em editar. Você tem todas as análises aqui, peso, altura, estimativa, então, depende do que você está analisando e qual é o protocolo que você está aplicando, tá? Então, você pode fazer assim. Você clica sobre a pessoa, de novo, relatório, como se nota, é bem prático, porque todos seguem o mesmo padrão de utilização, tá? Só clicar ali em PDF, ele já gera automaticamente para você, olha. Bem prático mesmo, certo? Você tem ainda o detalhado, que pode vir mais detalhado aqui, com descrição do que é o seu IMC, explicando várias informações interessantes que você pode entregar, então, um documento mais detalhado ainda para o seu cliente. Pode entregar os dois, que vai mostrar tudo exatamente para tirar qualquer dúvida da pessoa, ok? Então, bem legal. Então, tem o Pollock, três dobras, tem o Pollock, sete dobras, tá? Então, você tem eles por aqui. Como eu disse antes, todos seguem o mesmo padrão, clica em relatório e vai aparecer aqui, então, essa análise pode gerar em PDF ou ainda o detalhado por aqui também. Marinha americana, então, você tem a análise por aqui também, vou mostrar para você aqui um preenchido. Peso, altura, estimativa gordura corporal atual, estimativa gordura corporal alvo, dados pescoço, braço, etc. Tá? Clica em cancelar, vai voltar como estava antes. Clica em relatório, ele vai mostrar, então, o relatório. O padrão ou ainda o detalhado, como a gente viu antes, explicando ainda mais a respeito disso ali, a respeito do... de tudo. Tá bom? Vamos voltar para cá, então. Tem a postural, essa é interessante também. A postural, ela vai ver, então, como fotos, como é que você estava, se você tem... Olha só a análise, é bem completa. Você tem alguma relação à cabeça, está alinhada, inclinada à direita, à esquerda, rotação à direita, rotação à esquerda, clavículas, articulação dos ombros, articulação dos cotovelos, tórax, alinhamento do tronco, altura das cristas ilíacas, espinhas ilíacas, anteros superiores, patelas, articulação dos joelhos, apoio dos antipés, arco longitudinal, medial, antipés e halux. Então, você tem toda essa análise por aqui, e aqui você pode subir uma foto do seu cliente, pode e deve, né? Subir uma foto do seu cliente, aqui você alinha ela de acordo com o detalhe, tá? Então, você vem aqui e arruma, pode colocar aqui a simetria, ver como é que você vai ter a análise de simetria e da gravidade também, mostrando, então fica mais fácil. Você pode ver as linhas ou pode tirá-las e a grade também, como você preferir. Essa informação fica gravada, tá? Lateral esquerda, a mesma coisa, com a foto também, você vai subir a foto do seu cliente, lateral esquerda e a posterior. Isso é bem importante porque ele vai ter também a comparação desses dados, depois aparece tudo isso no relatório. vou clicar em sair sim, voltar para postural e aqui a gente, então, tem essa avaliação, então. Posso ver aqui a comparação, posso ver a avaliação direto. Vai aparecer aqui, então, os dados, quando eu tiver, né? Deixa eu ver se tem um outro preenchido ali. Deixa eu ver se esse está mais preenchido. Então, está aqui, ó, ali preenchido, inclinado à direita, etc. Preenchido os dados aqui e depois esses outros dois são quando ele estiver preenchido também, tá? Ele vem aqui e preenche esses dados. Se tem mais que um, ele vai marcar, né? Se tiver três marcações, ele vai aparecer as três marcações aqui, ó. Tem duas marcações, três marcações, vai aparecendo. Aqui você tem a foto, lateral esquerda, direita e posterior. Além disso, você tem aqui na postural ainda a comparação. Você pode clicar em comparar, ele vai mostrar o antes e o depois. Então, você pode notar aqui como é que estava antes, como é que está agora. você pode ver aqui eu fazendo uma comparação desses dados, tá? Isso é bem importante. Você vai poder analisar isso e mostrar para o seu cliente, ok? Então, aqui a anterior, a antiga e a nova. Essa imagem, esse verdinho aqui foi colocado por causa da imagem, tá? Para saber que é a nova ali. Ok? Então, lateral, mesma coisa. Voltei aqui e sair. Voltar aqui em postural. Então, você tem a comparação, tem a edição dele aqui, avaliação e também tem o relatório de comparação. Opa, selecione o na lista. Então, vai aparecer aqui a comparação, como eu estava antes e depois do seu trabalho. Isso também é bem importante, tá? Para o personal, porque essa parte de postural é algo que muitas pessoas precisam para ter uma melhor vida também, né? Então, você tem aqui, ó, melhorar a postura da pessoa. Ok? Flexibilidade. Então, aqui você tem análise de flexibilidade, você faz análise flex-test, banco de wells, dedos no solo, dedos ao solo, teste de encurtamento muscular, STIBOR. Pode clicar em calcular, daí você vai marcar eles aqui de acordo com a situação, tá? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, como é que ele está de flexibilidade para cada um deles. Ok? Vai marcar aqui, ele vai marcar o resultado ali embaixo depois, tá bom? Então, você vai marcando e ele já vai aparecendo aqui, ó, certo? De acordo com o que a pessoa vai, ele vai melhorando a flexibilidade lá embaixo, ó. Certo? Flex-test, banco de wells, então você vai marcar ele aqui, dedos ao solo, marca aqui a distância que ele alcança, SHOVER, tá? Os cálculos, aqui, STIBOR, também ele mostra aqui, inclusive, detalhando como é que você vai fazer essas medições também, tá? fica bem claro para você ali. Depois, clica em salvar, ele vai ter ali salvo, então, o teste de flexibilidade feito, e você pode clicar em relatório e ver aqui todos os relatórios, né? Então, flex-test, banco de wells, dedos ao solo, ele vai mostrar tudo certinho para você, prontinho para você gerar em PDF também e mandar para o seu cliente. Então, dá para fazer uma análise assim, super extensa, super completa da situação do seu cliente. Continuando ainda, você tem o controle dos treinos, que é uma parte importante. Então, ele já vem aqui com 153 exercícios preenchidos, mas você pode preencher a lógica e deve quantos você quiser, vai preenchendo com os seus dados, tá? Então, você clica aqui, você pode ver a imagem, já aparece ali, né? Já aparece por aqui. Você tem também, você pode colocar aqui o grupo muscular, mudar esses dados. Deixa eu apertar um aqui qualquer, clicar em editar para você ver como é que fica. Então, você vai selecionar aqui, grupo muscular, pode subir uma imagem, tá? Como por exemplo essa imagem que nós temos, cadeira flexora máquina, nesse caso. E aqui você pode subir uma imagem também, nesse caso, foi subido, essa imagem foi subida, foi feito o upload, nela, aqui no Google Drive foi dado sharing, foi dado compartilhado. Então, uma imagem que foi compartilhada no Google Drive, você pode fazer isso também, coloca o link ali, que quando a pessoa clicar, ela vai poder ver essa imagem também no PDF que mandar para ela, tá? Você pode clicar aqui e abrir o link também, ele vai aparecer ali, tá? Vamos clicar aqui em editar, cancelar, ok? Tá feito ali, tá? Então, essa análise toda aqui. Você pode pesquisar aqui em cima também, tá? Então, pode pesquisar por exercício ou grupo muscular, por exemplo, peitoral, pode clicar em buscar ali, vai aparecer todos ali, opa, peitorial não, vai aparecer, peitoral, vai aparecer então todos que são do peitoral, e por aí vai, você pode analisar eles por aqui diretamente, tá? Inserindo quando você quiser. Limpar, volta para cá, tá? Quando você seleciona, ele marca ali. Pronto. Então, voltar para cá, fechar então, esse é um exercício cadastrado, treinos personalizados, então você pode personalizar treinos para cada pessoa. Clica aqui, pode adicionar um novo plano de treino, vou clicar em editar para você ver como é que é, e é bem fácil também de utilizar. Vai selecionar o nome da pessoa aqui, clica sobre ela, marca ela, tá? Vou fechar. Você seleciona a pessoa, o objetivo dela é hipertrofia, flexibilidade, resistência, coordenação, treino de força. Vai marcar quais são os grupos que ele vai trabalhar, todos ou vai marcar quais são. O nível, se é iniciante, intermediário, avançado. A divisão, se vai ser full body, ABCDF, ABC, AB, como for. Frequência, seis vezes na semana, por exemplo. Segunda, qual é o treino? B, C, D, quais são os treinos que ele vai fazer domingo off, por exemplo, com relação à frequência. E no treino, você vai marcar aqui, exibir treino, e vai marcar ele aqui, bem fácil. Basta você clicar por métodos ou exercícios, e vai marcar ele, vai selecionando, um duplo clique. Vai aparecer ali, já aparece aqui embaixo, ok? Clica aqui, e você tem eles aqui marcados. Depois, você vai marcar quantas séries vai ser, por exemplo, três séries, quatro séries, de dez, de doze, etc. Vai marcando eles aqui. O método, pode utilizar aqui azuqueiro, pirâmide, bissete, etc. É bem avançado aqui. Quantidade e intensidade, cinco, vinte, etc. Marca ele por aqui também. IRM, você pode clicar aqui também e fazer esse cálculo aqui de avaliar a força muscular máxima indiretamente, tá bom? Ele tem a ajudinha também, se você quiser. O descanso. E todos esses dados, você pode cadastrar aqui em cima também direto, ó. Você pode vir aqui e cadastrar eles diretamente, que ele já vai aplicar depois para os de baixo, ali para você, tá? Então, quando você marca aqui, já viu que ele mudou ali embaixo, né? Então, por exemplo, quinze, daí fica bem fácil, você já vem e aplica eles direto aqui, ó, e ele já vem e altera para você automaticamente, tá? Então, você vem aqui e altera eles automaticamente ali embaixo, ele vai aparecer, deixar assim mesmo, não pode ser vazio, ok? que seja, mas se eu botar a cadência, ó, opa, não pode ser vazio, dois, zero, set, é, setenta, sei lá, marca eles aqui, ele vai aparecer para você, tá? Aqui ele vai calcular também o gasto calórico, calcular o gasto calórico, preenche os dados, por exemplo, peso de 90 quilos, por exemplo, sei lá, calcular o gasto calórico, deu treino, setecentos e vinte e seis, vai ser gasto calórico, e ele vai aplicar esse treino ali, então, o gasto calórico, tá bom? Clica em salvar, ele vai salvar então o treino, para a pessoa, pronto, salva ali, tá? E você pode vir aqui, daí você vai fazendo treino A, treino B, C, D, E, F, pode vir por aqui diretamente, e cadastrar todos eles para cada um dos seus alunos. Uma coisa importante, que você pode também usar esse mesmo treino para outras pessoas, então você pode copiar o plano de treino para alguém, então eu posso vir aqui, copiar o plano de treino do José, plano de treino copiado, e você tem dois agora, eu posso vir aqui, editar plano de treino, e eu só venho e mudo a pessoa aqui, pessoa exemplo ali, só venho e mudo ela aqui, e pronto, já vai aparecer para cá, pessoa dois exemplos, dá um duplo clique, pronto, agora essa pessoa está com o mesmo plano, daí você vem e altera ele, se caso necessário, ali em cima, altera a informação que você quiser, muda a data, qualquer dado que você quiser. Aqui embaixo você tem então outras análises ainda, método PSE, percepção subjetiva de esforço, você vem aqui e preenche, todos esses dados com relação ao esforço, foi a da sessão, que foi feita, sessão A do treino A, sessão 1, sessão B, C, D, você vem aqui e preenche os dados, como é que foi a percepção dele, se foi fácil, se foi moderado, se foi difícil, sendo que quanto mais, quanto mais alto, mais difícil, tá bom? Você vai marcar ele ali, e aqui tem uma análise, então eu falo o que é análise PSE, qualquer dúvida que você tiver, pode ir clicando por aqui, como é que faz, satisfação, aqui você vai ver como é que foi o treino, você vai marcar, monociclo, microciclo, você vai colocar ali com relação ao microciclo, ABCDF, vai marcar como é que foi, a pessoa vai te responder, daí você marca aqui para saber com relação à satisfação do aluno, gráfico de progresso, ele vai mostrar então como é que foi o progresso das sessões, talvez tentei a carga interna, o bem-estar, e aqui você tem que ter uma carinha mostrando, volume total do treino da sessão, carga interna da sessão, vou mostrar tudo para você, pode gerar em PDF também, tá? Tem essa análise aqui também com relação aos treinos da satisfação da pessoa, e quanto que ela, é, teve com relação à carga e VTT. Você tem ainda, treinos de pilates, você pode clicar, deixa eu terminar aqui, você tem um dos planos de treino, que a gente pode ver eles por aqui, que é bem importante, né? Clica em plano de treino, visualizar sim, você vai ter aqui os grupos que vão ser trabalhados, quantidade de exercícios, as séries, repetições, tudo isso, com relação aos treinos, tá? Então ele vai aparecer aqui, pode gerar em PDF, tudo que vai ser trabalhado. Voltando em treinos personalizados, você tem as sessões de treino, que são os treinos para você mandar para o cliente, vou dizer o que ele é para ele fazer, né? Aqui, como é que vai ser o treinamento dele? Está gerando ali, está gerado, então ele veio aqui e gerou o que você vai fazer, no ABCDIF, tá? Com os links ali, cada treino, quantas calorias ele vai gastar em cada treino, tá? Tem o link direto para a pessoa clicar ali e ver a imagem, e você bota a observação que você quiser aqui também, tá? Gerar em PDF ou clica em exportar, tanto faz, você pode gerar em exportar ou PDF, PDF ele já vai vir certinho, a pessoa clica, e ela pode ver então o treino por ali, ver a foto, direto, vai aparecer para a pessoa, pode ver por ali diretamente, inclusive no celular. Aqui ao lado você tem o exportar, pode exportar ele em Excel, caso você queira mandar para a pessoa em Excel, pode mandar também, ele vai exportar apenas essa planilha, não vai mandar tudo que você tem aqui, vai exportar apenas ela. Voltando aqui ainda, então a gente já aprendeu tudo isso, vamos voltar para cá então, tem os treinos aqui de pilates, aeróbico e alongamento, vamos pegar uma pessoa aqui, editar plano por exemplo, você tem aqui o plano da pessoa, condicionamento físico, a frequência que ela vai fazer, quando ela vai fazer, você pode elaborar a sessão aqui, muito parecido com o anterior, aí você vai ver os exercícios que vão ser feitos, para cada pessoa, daí você vem aqui e seleciona quais são os exercícios, claro, relacionados, aí com pilates, então você vai marcar eles por aqui, tá? Vai selecionar eles aqui, e a mesma coisa, você vem aqui e coloca séries, repetições, descanso, e aqui você vai fazer então, cálculo das calorias também, os exercícios está ali, e vai marcar ele aqui, tá? Com relação a pilates, diretamente aqui também, tá? Então aqui você vai marcar eles aqui, você tem a elaboração e o treino, salvo aqui, também, tá? Para cada um deles, e depois você pode vir aqui no relatório, e ver o treino que vai ser feito aqui, então você tem o treino prontinho ali para a pessoa, para a pessoa fazer aqui, todo o treino, pode exportar, e a mesma coisa, com relação ao PDF, pode gerar em PDF, e você tem ela aqui para mandar para o seu cliente. Além disso, você tem movimentos de fluxo de caixa, planos e mensalidades, a gente já mostrou para você, lá no começo, muito importante, para você ter um controle financeiro da sua empresa, e aqui você tem o fluxo de caixa, onde você vai ter então, serviço de personal, consultoria, você vai marcando eles aqui, o que foi feito, né? Para cada um deles. Então você pode vir aqui em editar, pode criar um novo aqui, movimentar caixa, onde você vai ter entrada ou saída, isso vai ser uma entrada, por exemplo, vai ser marcar o que foi, uma mensalidade, por exemplo, R$200, vai marcar a data, observação, e vai marcar aqui, e vai botar então, quanto que entrou, de valor ali, e você pode colocar inclusive, visualizar e anexar documento, tá? Então você pode vir aqui, anexar algum documento, com relação ao pagamento do que foi feito, colocar alguma descrição, com relação a ele, ok? Então está aqui todo o controle, entradas desse lado, saídas deste lado, e você pode ainda visualizá-los. Clicando em visualizar, você vai ter então, o relatório ali, encontrou o anexo, caso tenha algum anexo, ele vai aparecer aqui para a gente, então, o documento do que foi feito, ok? Clicando em sair então, bom, então é isso, a planilha para adquirir o link, que está aqui embaixo na descrição, então como você pode notar, é bem fácil de utilizar, basta você copiar e colocar em C2 pontos, e já está funcionando, tá? Fazer aquele procedimento inicial, que a gente viu ali, muito prática de utilizar, e principalmente, muito completa, esse é realmente um sistema, de personal trainer, completo, controle do controle, de agendamentos, controle de planos e mensalidades, de avaliações, de treinos, de sessões, tudo isso, com backup ainda, e tudo personalizado, você coloca do jeito que você quiser, pode mudar aqui a cara dela, pode botar claro, e deve colocar os seus dados aqui, com a sua logo, e seu nome do profissional, que vai aparecer em todos os relatórios, tá bom? Então mais uma vez, o link está aqui embaixo na descrição, ao adquirir, ao clicar nele, você vai direto para a nossa loja, e pode adquirir ele com toda a segurança, e até 10 vezes sem juros, com cartão, pode comprar também ainda, com boleto, com Pix, ou Paypal, tá? O envio é automático, e emitimos nota fiscal, para todas as vendas, pessoa física ou jurídica, é emitida automaticamente, essa nota fiscal, ao final do mês, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu, e até o próximo.